Música Não sendo piegas, a Embrapa faz parte da minha vida. São 35 anos de trabalho na empresa. Foi meu primeiro e único integrante. A Embrapa é especial no Brasil. A Embrapa é parte integrante do agronegócio. São projetos, pesquisas, treinamentos, desenvolvimento tecnológico, transferência, discussões, aprendizado. Então, é isso que a gente quer deixar para a nova geração. Eu tenho uma filha de 22 anos, eu quero o melhor para ela. Para isso que a gente trabalha, para isso que a gente faz as coisas. Para construir alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. A Embrapa, definitivamente, ela é a parte integrante do futuro e do presente no Brasil e do agronegócio. A Embrapa, definitivamente, ela é a parte integrante do agronegócio. A Embrapa, definitivamente, ela é a parte integrante do agronegócio. A Embrapa, definitivamente, ela é a parte integrante do agronegócio. E a parte integrante do agronegócio.